Ah, eu já tomo um coquetel de gratinados. Ok, sem coquetel leva, tem muitos ingredientes. Sim, gratinados. Por que é que leva? Por que é que leva? Mas ok, vamos lá fazer o seguinte. Vocês vão ter que preparar um coquetel à vossa maneira. Eu quero que vocês preparem um coquetel à vossa maneira. Tá bom? Deixa lá. Um coquetel à vossa maneira. Ok, desculpa. Yeah, um coquetel à vossa maneira. Mas sabe, aqui as coisas já estão bem, hein? Aqui as coisas não façam. Aqui as coisas não façam. Eu quero que vocês preparem um coquetel à vossa maneira. Eu tenho aqui comigo... Ai, um coquetel no cantinho. Eu tenho aqui comigo... Vanila. Tenho pão ralado. Sementes de sésamo. Gelatina. Café. Sal e roxo. Eu quero que vocês misturem esses produtos. Façam um coquetel à vossa maneira. Eu prefiro fazer para ele tomar. Não há problema, não há problema. Você também faça para ele tomar. Ah, sem problema. O amor é assim, né? Agora peça uma colheirinha. Peça uma colheira. Ah, tá bom. Isso não é grande problema. Vocês fazem isso. O amor é assim mesmo. O amor é assim mesmo. Então soca. Eu te coloco na cova e tu me medes também, né? Ah, preparem um coquetelho. Ok. É o vosso critério. É só um minuto, só? Não, não, não. Pode, porque é só. Vou mandar para aí, ok? Vou, eu vou. Isso é pão ralado. Ah, sabe? Só tem coquetelho. Tá, só tem coquetelho. E é muito saudável. Ok. É choco. Isso aí. Só é semente de sésamo. Sementes de sésamo, ok? Lembra-lo a sésamo. Não é açúcar? Não é açúcar. Não é açúcar. Não é açúcar. Não é açúcar. O problema é de açúcar. Eu prefiro... Essa molha é muito difícil. Sabe de bateria. Ai, caninha. Sabe de bateria, pode bateria, pode bateria. Vai mais. Agora, como você sabe, vai combinar com coisas doces? Vamos ter assim. Tá? Tá bom. Vai mais. Quanto de sessamos, bota doce, bota doce. Amos, galera, vambi. Ok. Mas sabe qual é o ingrediente, né? Ah, é o álcool. O álcool. O álcool? Ah, não é problema. Sabe de susturar? A falta do álcool. Obrigado.